DJ Klay, só Mandelão autenticado, tá ligado? Hey DJ Klay, tá que nem batom, tá na boca das mina né vagabundo? É assim ó, é só Mandela! Tô comendo piriquita, jana e xereca Só não sei o nome que tu deu pra tua boneca Tô comendo piriquita, jana e xereca Só não sei o nome que tu deu pra tua boneca Só sei que eu tô botando nela Tô comendo piriquita, jana e xereca Só não sei o nome que tu deu pra tua boneca Tô comendo piriquita, jana e xereca Só não sei o nome que tu deu pra tua boneca Tô comendo xerecão, tô comendo xerec Tô comendo xerecão, tô comendo xerec Você tá bem de montão, lá no bag na rua Você tá bem de montão, lá no bag na rua Tô comendo piriquita, jana e xereca Só não sei o nome que tu deu pra tua boneca Tô comendo piriquita, jana e xereca Só não sei o nome que tu deu pra tua boneca Só sei que eu tô botando nela Tô comendo piriquita, jana e xereca Só não sei o nome que tu deu pra tua boneca Tô comendo piriquita, jana e xereca Só não sei o nome que tu deu pra tua boneca Tô comendo xerécão, tô comendo xeréc Tô comendo xerécão, tô comendo xeréc Você tá tem de montão lá no bag na rua